E ao vivo quem vai trazer mais informações para a gente aqui de Teresina é a repórter Gorete Santos. Gorete, se a previsão da meteorologia que a gente tenha aí, pelo menos o início de período chuvoso, com bastante chuva aqui na capital, e essas famílias que moram em áreas de risco já voltaram para as suas residências, a Defesa Civil Municipal já tem um planejamento de como abrigar, apoiar, orientar essas famílias nesse momento? Tem um comitê sim, viu, Nájula? Um bom dia novamente a você, um bom dia a todos. Esse trabalho é feito de forma permanente, segundo a Defesa Civil do município. Vale lembrar que no ano passado esse transtorno começou muito cedo, antes do final do ano, e durante meses mais 700 pessoas tiveram que deixar as casas. Infelizmente a gente viu que muitas já retornaram. A gente conversa, portanto, agora com o secretário da Defesa Civil, Carlos Ibeiro, está aqui conosco trazendo essas informações, começando por essas famílias que já retornaram para os lares, de onde tiveram que sair no final do ano passado, em função desses alagamentos, de todas essas enchentes. Elas aguardavam, na verdade, para a construção de nova casa, que ainda não veio. Qual que é a orientação? O que vocês têm feito? Tem feito um acompanhamento dessas famílias, de alguma forma? Bom dia. Bom dia. Na verdade, a Defesa Civil, todos os anos, com a determinação do Dr. Pessoa, nós criamos um comitê de emergência, onde a Defesa Civil, junto com todas as secretarias do município, as Saades, todas as Saades, a Fundação Uniposto de Saúde, possam estar preparadas para atender a Teresina no geral. Nós temos problema em Teresina em vários pontos, como somente na Zona Norte, nas Lagoas, nas margens das Lagoas, tem problema no Pedro Bal, tem problema no Bairro Satélite, tem problema generalizado. Mas a Prefeitura se organiza todos os anos. Como esse ano já estamos preparados, já tivemos em contato com a CEMEL para ver a questão dos ginásios, ginásios esportivos, para acolher essas famílias. No ano passado, levamos essas famílias para os colégios, mas nós observamos que atrapalhou as aulas, no caso, no início das aulas. Muitos pais reclamavam, então, foi uma determinação do Dr. Pessoa que a gente colocasse as famílias em outros locais. E, na verdade, a maioria das nossas famílias, 90% das famílias, elas vão para a casa de parentes e amigos, né? E outras que, nessa área de risco, elas, quando termina esse período, elas acabam voltando novamente e, como chega o inverno, vão ter que sair. É uma situação complicada. O Dr. Pessoa determinou que a Prefeitura, que a SENDU construísse 470 residências, para essas pessoas, nós estamos em processo de licitação. Então, a previsão é que, esse ano, já comece a se entregar as casas para essas famílias, para que eles possam morar com dignidade e, também, que essas casas que foram, que eles saíram, a gente possa dar um fim nessas casas, porque, senão, outras famílias retornam e fica uma coisa sem fim, na verdade. Então, a preocupação é grande. A Prefeitura está em alerta e fazendo o que pode para essas pessoas sofrerem o mínimo possível. Quero agradecer, então, ao secretário da Defesa Civil, Carlos Ribeiro, que traz, então, já essas informações sobre esse monitoramento, né, Nágela, que começa a ser feito novamente em função do período chuvoso que já se inicia. Ok, Gorete. Muito obrigada pelas informações. Legenda Adriana Zanotto